E aí, rizadinhas! Como é que cês tão? Tô aqui de volta pra gravar um vídeo pedido de vocês que vocês mandaram lá no Instagram que eu pedi pra vocês me mandarem temas e vocês me mandaram só sobre maquiagem, então eu estou voltando sim com o meu conteúdo de make, entendeu? Matheus, por favor. Então, se você não me acompanha no Instagram ainda, eu vou deixar o meu arroba aqui bem grande na sua cara, entendeu? Pra você ir lá me seguir, porque eu sempre peço dicas e temas e enfim coisas sobre o canal por lá, pelo Instagram. Se você caiu aqui de paraquedas, o meu nome é Lilia Kieselinda Ficou muito engraçada Corta a produção que nunca sou eu mesma Meu nome é Lilia, tá? Esse canal aqui, ele foi criado sei lá quantos anos atrás mas é sobre isso, se você você não é inscrito ainda já se inscreva aqui no canal compartilha esse vídeo com seus familiares amigos, colegas de trabalho colegas de escola, colegas de faculdade enfim compartilha para todo mundo entendeu? Até para quem já está está nascendo agora na família que já teve a Instagram já compartilha entendeu? e é sobre isso vamos embora para o vídeo e deixe like também tá? Esse vídeo como vocês já viram no tema vai ser uma preparação de pele para iniciantes que vocês me pediram lá no Instagram eu vou tentar encontrar a resposta que a pessoa me pediu e vou deixar aqui um beijo para quem me mandou e é isso vamos começar tá? Primeiro passo é lavar o seu rosto então já indico esse sabonete aqui inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês adquirirem esses produtos que eu estou mostrando todos que forem da Natura tem no site que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês irem lá e comprar o de vocês tá? Primeiro sabonete de rosto que é segundo água micelar que no caso eu vou usar agora o rosto já foi lavado aí eu vou passar agora água micelar que eu não tinha passado antes olha essa água micelar também é da Natura tá? eu vou deixar o link na descrição para vocês compram de vocês é ótima eu rendo tanto ela tanto 100 mil eu não quero que acabe nunca eu não quero que acabe nunca na realidade tá? primeiro passo eu tenho passo primeiro tá a água micelar já deu uma secada e eu ia passar no coxão aí agora você vem com um cero ou um hidratante mais líquido o que for mais líquido seu tá? você passa antes para não criar um sebo sabe? para não ficar tipo um sebo então tudo que for mais líquido você passa primeiro aí agora eu vou passar o cero que esse cero é da Max Love ele serve para hidratação e fechar os poros tá? eu passei o cero aqui ó já deu uma secada só que ainda está grudando aí depois que seca você já vem com o hidratante e depois com o protetor solar só que eu tenho esse hidratante que inclusive é da Natura eu vou deixar o link como eu já falei tá? tudo que eu falar que é da Natura vai estar o link na descrição eu uso esse hidratante de roxo aqui todos os dias ele é papel oleoso mas tem papel misto e seca lá também ele já tem proteção solar então facilita muito a vida da gente porque eu uso ele todos os dias todos os dias de uso diário meu porque além de hidratante ele tem proteção solar então é perfeito aí eu vou passar aqui ó eu não sei se esse vídeo vai ser muito pra iniciante não porque eu tô mostrando o passo a passo certinho e detalhado pra vocês de uma pré-making entendeu? mas aí você vai se virando com o que você tem se vocês quiserem um mais simples tipo assim com o básico com o básico eu vou mostrar pra vocês porque antigamente quando eu comecei eu também não tinha todos esses produtos então quando eu comecei antigamente eu não tinha prime não tinha nada disso eu tinha acho que eu só tinha serum porque é barato e eu gostava muito de serum então eu acho que eu só tinha serum mesmo eu lavava meu gosto com assepsi aqueles assepsi em barra que eu sempre usei e depois eu usava um serum depois do serum eu já me ia com a base e pronto e é isso entendeu? você vai se virando com o que você tem porque ninguém começa de cima eu tô mostrando agora porque agora graças a Deus eu tenho todos esses produtos mas eu não comecei tendo todos esses produtos tá e agora em seguida depois que seca o hidratante você vem com o prime de sua preferência não sei indicar prime porque desde que eu comecei eu só uso esse então não sei indicar não tenho nenhum pra indicar assim também não sei se esse é bom mas é o que eu uso aí eu venho aplicando dando batidinhas que é pra fechar os poros muita gente não entende da função do prime mas ele é pra fechar os poros que é pra deixar a pele uniforme tipo assim lisa entendeu? sem buracos o que mais tem na minha cara é buraco existe pincel pra cada passo da maquiagem só que eu tô mostrando pra vocês tudo com o dedo pra vocês verem que dá pra fazer com o dedo não precisa ter todos os pincéis do mundo não pronto agora eu comei o sérum secou tá tudo ok aí eu venho com o não sei que passo um, dois, três, quatro, cinco o sexto passo o sexto ou o sétimo porque lembrando que o meu hidratante ele tem proteção solar mas se vocês não tiver que você ter aqui usar o protetor solar após o hidratante aí eu venho com esse neutral eu venho com esse neutralizador de espinhas aqui que também é da natura tá e ele é muito bom pra você colocar nas manchinhas vermelhas ele é verdinho vocês vão ver e aí ele dá uma clareada nas manchinhas vermelhas sabe é muito bom ele seca espinha eu adoro pronto o sétimo e oitavo passo você vai usar um corretivo do seu tom de pele esse aqui também é da natura inclusive está na promoção por 30 reais e ele é perfeito ó você vai usar um corretivo tá do seu tom de pele nas suas olheiras pronto já deu uma uniformizada tá vendo na minha olheira ó já ficou tipo uma cor padrão esse corretivo ele é perfeito gente perfeito perfeito eu sempre divulgando ele lá nos meus stories no instagram porque ele é perfeito mesmo aí agora você vem com uma base do seu tom de pele de sua preferência eu vou usar esse daqui da musulária porque eu nunca mais usei não é a minha preferência mas é a que eu vou usar aí eu vou procurar um pincel aqui esse pincel também é da natura aí eu acho que eu coloquei corretivo dentro do olho pronto deu tudo certo por enquanto aí eu ainda tô mais branca tô mais branca aqui eu tô normal eu tô normal então vamos seguir a vida o próximo passo que eu utilizo uma base mais escura que é o meu tom de pele eu não indico essa base pra ninguém pelo amor de Deus nunca comprei uma base da fenda tá e quem gosta nada contra mas eu não indico pra ninguém e se você quiser indicar problema seu também aí eu vou passar aqui pra ficar mais escuro é tipo um contorno sabe não tá parecendo que ela tá mais escura que a minha pele mas ela é bem mais escura que a minha pele eu acho que é a luz que não tá ajudando aí agora eu uso um contorno mais claro tá pra clarear o rosto aonde eu vou querer clarear eu vou utilizar que é o contrário do contorno o branco é pra realçar onde você quer realçar e o contorno é onde você quer esconder tipo as sombras do seu rosto pra criar um formato que na realidade é um formato que vai se assemelhar ao seu formato de rosto normal tá é só pra realçar mesmo o formato do seu rosto e meu olho tá ardendo de novo eu não tô entendendo porque eu não cheguei nem perto dele com o produto mas ele tá ardendo gente eu acho que ele não tá afim hoje não de gravar vídeo é que eu gosto de passar aqui só que fica muito marcado quando eu me esfumo rápido então eu vou esfumar logo aqui a parte de cima e depois aí o que que eu vou fazer agora pra não olha agora eu vou no próximo passo é usar um pó sonido pode ser um pó transluso um pó banana um pó do seu tom de pele o pó que você quiser eu vou usar isso aqui aí porque aí eu comprei recentemente então eu tô querendo editar e tudo mais aí você vai tirar todas as marcações das suas linhas de expressão antes de passar o pó porque o pó ele vai fixar tudo aquilo que você colocou então ele vai selar tudo então se tiver com marquinhos de expressão ele vai selar com as marcas de expressão então você tenta tirar deixar tudo lisinho antes de passar o pó ó aí eu vou tirar aqui a linha daqui do olho e já vem com o pó ó é isso que você tem que fazer pra deixar tudo liso tá vendo que aqui já acumulou tá vendo vai ser retirado tá tudo lisinho depois vou com o contorno agora eu vou com o contorno esse contorno meu aqui é da City Girls com o pincel esse pincel é de blush né aí eu venho passar o contorno ó em cima do osso como tá errado aí eu venho com o pó mais claro com o pó não o índice mais claro agora pra destacar mano já vem já vem sumando meu filho o negócio pra não ficar ruim eu já não tô gostando eu acho que eu deixei muito circulando tem que ter deixado uma ideia ai eu tô vendo sacou? aí agora vamos pro outro lado e eu vi um técnica eu vou vou fazer vou gravar um vídeo pra fazer essa técnica era pra eu ter gravado hoje já não esqueci gente agora que eu me toquei que eu tenho que gravar um vídeo com base na câmera porque é o que vocês estão vendo então eu tenho que maquiar com a câmera e não com o espelho porque o espelho é uma coisa e a câmera é outra coisa e aí eu fiz o contorno do meu nariz com esse lado do pincel aqui ó especial da Natura e eu fiz aqui a linha e esfumei com granal mesmo assim e pronto só pra dar uma uma suavizada tá vendo? já ficou? ok aí agora eu venho com o blush esse blush que é da Louis Ansi tá? ele era da minha irmã então vejamos que ele está na família a muito tempo e o blush eu apliquei quase assim mesmo ó vou dar uma rastada umas batidinhas e pronto ah! o misturo Jesus onde ele está? meu Deus ele parou por aqui gente vai em mim ah! meu dedo vai na minha pronto passei o blush agora eu vou passar esse pó aqui também da Natura ele é um perfil ele é mais ou menos de meu tom de pele ele é um tom mais escuro que é um tom de pele um tom só eu vou passar a primeira coisa que ele é bem tudo ok agora vamos para o iluminador esse iluminador aqui que eu uso da Ruby Rose todo mundo conhece caiu juntando tudo juntando tudo os pedaços para colar inclusive vou gravar um vídeo para o Tiritão ensinando a colar aproveitar porque eu vou gastar mesmo e agora por último eu venho com uma bruta pronto gente está aqui uma preparação de pele perfeita simples e fácil que vai durar o seu dia inteiro tá bom é ótimo para fotos também porque como vocês viram a dica do iluminador holofote é a bruma você tem que usar antes do antes não você passa o iluminador aí passa a bruma e depois o iluminador de novo entendeu então é esse processo que vai dar o holofote esse é o segredo das brugueiras eu revelo mesmo então é isso gente espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa o like de vocês compartilha esse vídeo com todo mundo que vocês conhecerem mesmo que não gostem de maquiagem que seja muito idoso um homem inclusive pode compartilhar entendeu contando com o youtube entenda que você quer caminhar esse vídeo para alguém porque você gostou perfeito para mim então já se inscreve aqui deixa like me segue no instagram ativa o sininho para receber as notificações tem vídeo novo toda sexta-feira aqui no canal toda sexta-feira eu estou seguindo a regra direitinha entendeu eu estou regradíssima então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado comenta aqui embaixo também ideias de vídeos próximos vídeos que eu posso trazer aqui para vocês o que vocês querem ver pode deixar aqui nos comentários que eu sempre sempre sigo tá eu sempre venho aqui no canal e trago as coisas que vocês realmente gostam que vocês realmente pedem então pode deixar aqui nos comentários o que vocês querem ver que eu venho com certeza gravar um beijo um cheiro no cangote vocês fiquem com Deus olhem pelas próximas nações gerações porque não está fácil não viu esse mundo está uma doideira mas é isso Deus acima de todos e é isso não sei o resto da frase um beijo até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.